Oi, gente! Vamos pra mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Débora. Seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrita, já aproveita e se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo. E, gente, a Barbie virou uma febre nesses últimos tempos, né? Principalmente agora que lançou o filme. Confesso que não vi ainda. Se vocês tiverem visto, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. E eu trouxe esse modelinho aqui super fofo pra gente poder fazer juntas, tá? É muito prático e muito fácil, gente. Então, não tem nenhum segredo. Vocês vão conseguir fazer de primeira. Vamos lá pros nossos materiais. Eu já trouxe o arquinho encapado, tá? Mas eu vou deixar aqui na descrição o videozinho que tem como que eu encapo. Pro vídeo não ficar tão longo, né, gente? Não ficar cansativo. Mas é muito fácil também. Só vocês clicarem aí, tá? E a gente vai precisar de fitas, pompom e um aplique. Dessa vez, eu trouxe a silhuetazinha da Barbie e um coraçãozinho de pompom. Que o sapatinho dela tem pompom. Então, vamos fazer igualzinho do filme, né, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que a gente vai precisar de fita. Nós vamos precisar da fita de 40 milímetros, né? Da número 9, de gorgurão. E nós vamos precisar de um pedaço de 42 centímetros, tá, gente? 42 centímetros de fita de gorgurão, número 9. E pra esse detalhezinho aqui, eu usei a fita jeans. Mas se vocês não tiverem, vocês podem usar gorgurão de outra cor, tá? É só usarem uma cor mais clarinha pra dar um contrastezinho. E um pedaço de 22 centímetros da fita jeans. Vamos lá, então. Vamos fazer essa daqui primeiro. Ele é bem facinho. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos marcar o meio da fita, pra gente poder dobrar. Deixa eu dar uma focada aqui. Isso, ó. Vamos dobrar o meio. E vamos marcar aqui com o isqueiro. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar. É o lacinho gravatinho mesmo, viu, gente? Ó, passa um pouquinho a fita, né? Também tem vários vídeos aqui no canal ensinando esse laço. Só que esse aqui, a gente vai fazer o contrário. Pra ele dar esse efeitozinho aqui, tá vendo? Normalmente, a gente faz ele pra ficar com essas pontas pra baixo. A gente vai fazer agora pra ficar com as pontas pra cima, tá? Vou virar aqui. E nós vamos dar seis pontinhos, tá? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certifica que vocês pegaram todas as fitinhas, viu? Ô, gente, e detalhe. Do jeito que a gente começa aqui, ó, tá vendo pra cima? A gente tem que terminar, tá? Pra ele ficar no mesmo formatozinho. Senão, fica torto, fica feio. E aí, não dá certo. Dá o arremate, que a gente já tem o costume de dar normal, né? E vamos aqui finalizar. Pronto. Agora, nós vamos fazer o outro modelinho. Deixa esse aqui paradinho, tá? Que nós vamos usar aí depois. E agora, nós vamos fazer... Deixa eu dar um nó aqui na minha agulha, né? Essa outra parte aqui. Aqui tem 42 centímetros, tá? Nós vamos dobrar ela ao meio, sem marcar. Não precisa marcar. O que que a gente vai fazer? Colocar um alfinetinho. Então, a gente vai colocar um alfinete aqui. Bem no meio da fita. Abrir ela com o alfinete pra cima, tá? E agora, o que que a gente vai fazer? Pega uma fita médica que vocês têm aí em casa. E nós vamos medir 5 centímetros e meio pra cá, tá? Ó, e vamos marcar aqui com outro alfinetinho. Mediu 5 centímetros e meio. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá. 5 centímetros e meio. E vamos marcar. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos virar a nossa fitinha dobrando assim, ó. Tá vendo? Na marcação dos 5 centímetros e meio. E aqui, ela vai pegar mais ou menos o meiozinho da fita, tá vendo? Ó, ó, essa partezinha. Dobrou o lado de cá. Vem e dobra o lado de cá. Mesma coisa. 5 centímetros e meio. Lembrando que ela tem que pegar a fitinha aqui, ó. Encontrar as duas no meio, tá vendo? Ó, pra ficar bem certinho na hora que a gente for costurar. Agora, vocês vão segurar aqui. E nós vamos dar os nossos seis pontinhos. Aliás, oito, perdão, gente. Oito pontinhos, viu? Vamos começar de cima pra baixo. Então, vamos lá. Um pontinho. Dois pontinhos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tira o alfinetinho. Sete. Oito. Tá vendo? Puxa ela aqui, ó. Pode tirar esse alfinete. Esse também. Não vamos precisar mais dele. Eu gosto de fazer esse aqui, gente. Eu não sei. Tem vários vídeos, né? De lacer aqui. Mas eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de deixar ela toda franzidinha. Antes de puxar. Eu acho que fica mais certinho. Ó. Tá vendo? Como que fica lindo? Essa aqui eu usei só uma fita. Mas vocês podem usar duas também, viu gente? Fica até mais grossinho. Mas como a gente vai colocar uma por cima, eu não vi que não tem necessidade. E a gente vai dar o nosso arrematezinho. Corta. Aqui. E o nosso lacinho tá pronto. Agora, a gente vai montar ele no nosso arquinho, né? O que que acontece, gente? Esse laço é pra ficar na lateral, né? Tá vendo aqui, ó? O arquinho tá aqui. E o laço tá na lateral. Nós vamos colar ele mais aqui, ó. De ladinho. Porque senão ele fica cá em cima. Fica bonito também. Mas eu gosto muito dele na lateral. E vocês podem escolher aí, tá? O que que vocês preferem. Pra eu poder colocar. Na lateral ou em cima. Então, vamos lá. Eu vou colocar aí na lateral. Vou passar um pouquinho de cola quente aqui. Ó. O que que eu faço pra poder medir? O meio tá aqui, né? Mais ou menos. Olha. A gente consegue identificar. Então, eu gosto de passar a cola mais ou menos aqui, ó. Dependendo do tamanho do laço. Porque ele fica na lateral e pega a fitinha aqui, ó. Bem no meio. Tá vendo? Vamos lá, então. Vou passar aqui, ó. Um pouquinho de cola. E venho colando o meu lacinho, ó. Assim. Certifica que você colou bem certinho. Pra não ficar parecendo cola. Nem fita, viu, gente? Senão fica muito feio, ó. Dobra aqui, bem bonitinho. E agora, o que que a gente vai fazer? Vamos cortar aqui essa fitinha. Pra ela ficar bem certinha, ó. Fazendo essa pontinha. Pra não ficar aqui a trem quadrado, né? Fica horroroso. E essa daqui é a mesma coisa. Pra cima, tá, gente? Ó. Cortei. Agora, eu vou colar esse meu lacinho aqui em cima. Aí, eu passo um pouquinho de cola aqui, ó. E venho e colo ele aqui. Bem no meio certinho, viu, gente? Linha com linha. Sempre alinhando as linhas, ó. Tá vendo? Linha com linha. E agora, eu vou passar a minha fitinha aqui no meio. Essa aqui eu nem cortei, gente. Eu nem tenho o hábito de medir, pra falar a verdade. Eu sempre vou direto passando a fitinha. Tira os fiapinhos de cola, né? Vou colocar um pinguim de cola aqui. Colocar a minha fitinha aqui. E vou passar. Por que que eu fiz isso? Porque eu vou passar ela duas vezes. Se vocês forem passar só uma vez, o acabamento tem que ficar atrás, viu, gente? Ó, vem, puxa. Bem certinho. Passa por cima. Bem certinho, tá vendo? E finaliza com o acabamento... Atrás. O acabamento sempre tem que ficar atrás, senão vai ir nada no meio, né? Pra poder tampar. Ó, passa um pouquinho de cola aqui. E fechou. Agora, nós vamos colocar os nossos apliques, né? Vou falar pra vocês as colas que eu uso também. Pro pompomzinho, ele é de pano. Então, eu uso a cola quente mesmo, tá? Não tem necessidade de usar outra cola. E ele segura muito bem, ó. Colei meu pompomzinho aqui. Gente, eu tô apaixonada com esse pompom, vocês têm noção, não. E pra o aplique da Barbie, que ele é de borracha, eu uso essa cola aqui, ó. Até que bom, de 793. Ela é muito boa, eu nunca tive nenhum problema com ela. Tem alguns tipos de laço, a gente tem que fazer uma misturinha, tá, gente? Dela com a T6000. Mas pra esse aqui, ela colou muito bem mesmo. Cuidado quando colar o dedo, que esse negócio aqui é violento. Ó. Vem aqui, colo. Aí, eu seguro um pouquinho, porque essa cola demora um pouquinho mais pra poder secar, né? E o nosso lacinho tá pronto, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí. Não esqueça de colocar um comentário bem bacana. Porque aí o YouTube entende que esse vídeo é bacana, que todo mundo tá gostando. E entrega pra mais pessoas também. E semana que vem tem mais. Beijo!